Parecendo nadadora, essa piranha é da minha quebrada Parecendo nadadora, essa piranha é da minha quebrada Nada de peito, nada de puta, vai ter que agachar e me dar a mamada Esse é o DJ Belo, o lançamento é maçã Nada de peito, nada de puta, vai ter que agachar e me dar a mamada Nada de peito, nada de puta, vai ter que agachar e me dar a mamada Vai muita putaria, porque o pai já tá bolado Então para analisa, me olha e relaxa Vai descendo com o bundão, tá lá embaixo Para analisa, me olha e relaxa Vai descendo com o bundão, tá lá embaixo Para analisa, me olha e relaxa Vai descendo com o bundão, tá lá embaixo Para analisa, me olha e relaxa Para analisa, me olha e relaxa Vai descendo com o bundão, tá lá embaixo Onde você tá, meninas? É o que quer saber Aquele boquete hoje vai ter TBT Boquete assim, nunca mais achei 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 A dezessete Não te encontrei O peco do pega Não te encontrei Mais de 8 horas da manhã, tô chegando Seu lançamento tava certo No portão te esperando lá fora Primeira mentira, eu tava na vacuna E vendo os palhares tão muito louco de retalha Apenas peruia descendo e subindo Roussana e que conhecemos a pistola Apenas peruia descendo e subindo Roussana e que conhecemos a pistola Quem tá badurando é que entrega o piranha E devido a zero Tira a chota da reta Puta Puta